Oba, oba, aí sim! Galera, seguinte, tô aqui na área, é, explicar aí pros nossos inscritos que tão chegando na hora aí. Nossa carreta aqui da esteira. É a dog, ó. Estrela canina, tá vendo? Eu fiz aí mais duas partes, então, essa. E agora, volta só eu fazer a parte da madeiramento. Eu consegui com o meu amigo Heuler, ele me... Você deu lá? Consegui a fita lateral. E aí eu tava escrevendo na madeira. Então, a coisa é mais em conta. E aí, eu tive a ideia de usar alisar de 6 e 7 centímetros. Que é bacana, já acabadinho. E uma madeirinha bacana. Eu fui ali, comprei. Tô aqui uma esteira aqui, ó. Certo? Volta só botar. Vê se eu corto aqui, vê se consigo montar hoje. E esse vídeo só vai, quando eu estiver, montando a esteira. Certo? Eu vou dar pra pintar. E vai tá funcionando aí, ver os dogs correndo aí. Porque tem muita gente chegando aí no canal. E não sabe nossos projetos. Esse aqui é um projeto da esteira. Aí, na nossa vida de atrás aí, tem dois vídeos. Isso é um passo a passo. Certo? Enrolamento, né? Parte de enrolamento, tamanho. Tá tudo no esquema aí. E hoje eu vou ver se eu vou botar aqui, ó. Já tô aqui com uma fita. Certo? Com uma fita. E vou tá cortando aqui agora os tamanhos e montando. Acompanha aí pra ver qual é. Valeu? Tamo junto. Aquele abraço, mas desde já, brother. Galera, tá chegando. Tá muito bacana o canal. Vamos dar aquela força, se inscrever no canal. Like maroto, né? E acompanhar o trabalho, valeu? Trabalhar bacana. Nós temos aí, além da esteira, temos o pote dos Monsters. E no próximo evento, tamo me levando de novo. Levou uma quantidade pra ver. Virei pouco, o pessoal queria comprar lá muito, eu... Tava me levando só os que estavam encomendados. Agora, no próximo evento, eu vou tá com um stander. E vou tá com uma coisa mais organizada, valeu? Eu tô com a esteira, o Prato do Monsters. Também tem o Trenó. De tração do cachorro puxar, valeu? Acompanha aí. Bora lá, rapaziada. Tudo nosso. Galera, aqui, ó. Tô fazendo a esteira. O que que eu fiz aqui, ó? Pra facilitar pra mim. Eu botei a madeira aqui, ó. Paralela, pra mim botar aqui as madeiras, ó. Vendo? Porque agora é a noite que eu tô fazendo aqui, ó. Agora eu tenho mais tempo. Ó. Já fiz a metade. Deixa um pouquinho aqui pra vocês verem. Montando aqui, vendo, ó. Um olhinho, um olhinho. Tá? Acompanha aí, brother. Vamos que vamos. Galera, consegui terminar a parte da esteira, ó. Só que amanhã agora eu vou botar detalhezinho. Certo? Ó. Falta eu botar no lugar a parte da esteira e pintar. Dar um pequeno ajuste. Mas aí, ó. Ficou pronta. Agora é só... Botar esse lugar amanhã. Escuro aí. Mas amanhã eu vou terminar aqui nela, aqui, ó. Parando agora de fazer aqui a esteira aqui. Sozinha é meio difícil de botar no lugar. O meu Breno não tá aí pra ajudar. Galera, ficou muito maneiro. Show de bola. Ficou muito bacana mesmo, rapaziada. Tem nem o que... É pintadinha aqui. Arrumadinha. Aí. Que parada maneira. Galera, então é isso aí. O pessoal que tá chegando no canal agora. Se inscrever. Dá aquela moral. Aí a esteira. Amanhã eu vou fazer outro vídeo da esteira assim mesmo. Hoje eu vou fazer esse vídeo e botar o vídeo hoje no ar. E amanhã eu vou fazer um teste nela. E já boto pra rolo. Parei agora aqui. Show de bola. Tá aí, ó. Bora lá. Galera, é o seguinte. Eu falei que amanhã eu ia botar um vídeo aí. Da esteira. Mas eu não vou botar amanhã não. Eu vou botar uns ajustuzinhos. Já acabei já. Vou acabar de pintar ela. Fala eu botar uma barra aqui no meio, ó. Tô uma barra aqui no meio. Pra ajustar certinho. E aí. Eu pinto. E já mostro ela agora pronta. Prontinho. Acabalamentozinho. Certinho. Certo. Agora tá pronta já. Já botei a esteira no lugar. Certo. Fatorar só um ajustuzinho. Regular a esteira agora ali. Pintar. E montar. O próximo vídeo que eu fizer dela agora aí. Vai ser o vídeo dela já pronta. Prontinha. Pintadinha. E já o pessoal olhando. Por que galera? Vamos botar um objetivo aí. Esse vídeo da esteira aí. É um vídeo que vai ser pra uma galera bacana. Vamos dar um like aí. Se for um like bacana. Eu mostro. Eu fazendo. Se não. Eu já vou mostrar ela pronta já. Já. Esse é o terceiro vídeo. Dessa série aí. Que eu fiz três vídeos. Certo. Hoje eu terminei de fazer a parte da madeiramento. Amanhã é só mesmo encaixar. Ajuste. Pintar. E agora o próximo vídeo. Vai ser de ela pintadinha já. Valeu galera. Então é isso aí. Agradecendo. Acompanha aí o canal aí. E. Vamos dar um like aí. Se der um número de like bacana. Envio bacana. Eu mostro. Eu pintando. E mostro. Se não. Eu já vou mostrar ela pronta já. Os dogs lá em cima testando ela. Valeu? Aquele abraço. Bora lá. E aí E aí